Alô, pecuarista de todo o Brasil! Beleza aí, gente? Aqui é o Mato Grosso. Hoje eu estou aqui na minha fazenda e quem está aqui comigo é a Matsuda. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda, você conhece. E estou aqui para falar desses produtos para terminar boi a pasto. É o fós-verão-acabamento e fós-prime-acabamento. Você não tem ideia o quanto isso é bom para o seu animal, para o seu gato. Você não faz ideia. Agora, para falar melhor do que eu, eu quero trazer aqui o meu capataz aqui na fazenda, que é o Pantanal. Então, beleza, Pantanal? É isso aí mesmo, Matão. Então fala aqui para nós, fala para todos os pecuaristas do Brasil, Pantanal. O que isso representa no gado da gente? Exatamente. Com esses dois produtos aqui, o fós-verão-acabamento e o fós-prime-acabamento, você irá terminar o seu boi mais rápido, com um custo-benefício baixo e um ótimo rendimento de carcaça, de arroba. Eu assino embaixo. A gente usa aqui na fazenda, né, Pantanal? Aqui na nossa fazenda é isso que você usa no gado. Exatamente. E tem dado um resultado bom? Maravilhoso. Pecuarista de todo o Brasil pode confiar. Pode confiar na Matsuda. Porque Matsuda, quem usa, não muda. Costuma com nós. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.